Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere e ECC 2017, nesta aula, ferramenta de corte. Bom, para você cortar na sua timeline, tanto em camadas de vídeo, como em camadas de áudio, você pode cortar, então, o seguinte, para você cortar o final e o início aqui, eu já mostrei para você, usando essa ferramenta aqui, mas para você cortar o filme, por exemplo, aqui eu quero cortar o meio, quero cortar exatamente aqui. Bom, você pode fazer isso aqui, né? Está cortado, beleza? Pô, mas só assim? Digamos que eu não quisesse, quero separar. Não, nós temos a ferramenta de corte aqui, a nossa Gillette Razer Tool, ou simplesmente no teclado a letra C, você aperta C e ele aciona o Razer Tool. Então, onde estiver, onde você quiser clicar aqui, não cliquei, só estou posicionando o mouse, veja que ele vai ficar tipo uma marca de corte atrás, e onde você clicar, ele vai cortar. Cortou? Ó, então, você pode ir picotando quantas vezes você quiser. Aí, depois que você cortou, você precisa voltar para a ferramenta de seleção, que é esta aqui, ó. Ou simplesmente a letra V, Selection Tool, para você poder pegar, então, a imagem ou a parte do áudio que você cortou. Facílimo, né? Super fácil, super prático. Ok? Então, deixa eu voltar aqui, vou dar um Delete e vou expandir de novo. E aqui, eu vou apagar. Ah, não, isso aqui não precisa apagar, Ctrl Z, e vou expandir de novo. Então, super simples. Pega a ferramenta Razer Tool, que é a nossa Gillette, e você corta onde você quiser. Então, digamos que eu não quisesse daqui para trás. Então, simplesmente clica aqui. Agora, pega a ferramenta Select Tool, que é a ferramenta de seleção, clica aqui onde você não quer mais, e simplesmente você apaga. Só isso, Cid? Somente isso. Então, quando você necessita cortar alguma coisa aqui, dentro da sua timeline, seja vídeo, fotografia, enfim, não interessa. O que você quiser cortar, quero cortar fora, pá, Gillette, e posiciona, e corta. Ok? Apenas desta forma. Só que depois, então, é importante você pegar a ferramenta de seleção, porque senão ele vai continuar a cortar, vai continuar a cortar, certo? Vai cortando, você precisa voltar para a ferramenta de seleção, para que você possa, então, selecionar. Aí você me pergunta assim, Cid, e essas demais ferramentas? Essas demais ferramentas, não tenho por que te mostrar agora. Essas ferramentas, a gente vai vendo de acordo com a nossa necessidade de edição aqui dentro. Porque se eu te mostrar agora, vou precisar fazer um exemplo, que não é isso, eu vou te mostrando o processo realmente de edição. Ok? Muito bem. Então, digamos que eu não quisesse isso aqui, eu quero apagar fora, quero apagar fora essa parte que eu cortei, essa parte, não, essa parte que eu quero cortar fora também. Simplesmente, tecla Delete para ser apagado. Então, muito bem. É isso aí, a ferramenta de corte, e na sequência, a ferramenta de seleção aqui dentro do Adobe Premiere. Muito bem, então é isso aí, vejo você agora no nosso próximo tutorial. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.